Estamos de volta! Oi! Como vocês estão? Vocês estão bem? Com mais um emocionante episódio de... Eu também! Eu quero acabar com essa abelha. Eu também quero acabar com as abelhas. Vamos lá em missão! Tem que ser nesse episódio, hein? Tem nada. Tem que sim. A abelha é um ser vivo mal misterioso. Tipo, ela tem vários mistérios. Vocês viram que parece que elas também estão em extinção? É então, tipo... Até hoje a sença não consegue provar como que as abelhas conseguem voar. Porque ela tem, tipo, um corpo muito gordo pra poder voar. Isso... Não, não fala isso. Porque você queria voar também se tem um corpinho muito gordo. Não! É porque eu lembro... Tem um meme de você ler o roteiro... O storyboard do... Do filme do B-Movie. E aí é assim que ele começa o filme. É isso aí. Mas é mal misterioso. Ops. E tem um negócio de, tipo... As abelhas estão começando a sumir do planeta misteriosamente. E parece que elas são, tipo, mega importantes. Ah, elas são. Elas são, né? Não, sim, mas... E aí... Como que a gente teria maconha se não tiver sabelhas? Mentira, nem deve depender das... Das sabelhas. É uma erva. Só depende dos maconheiros. Só depende dos... Desgraçado. O quê? Nossa... De quem? Oi, eu não ouvi, né? Eu não vou citar nomes. Mas aí o maluco me vem pra isso e pergunta pra gente onde vai estudar. É. Aí eu fico assim... É, lá tá cheio. Ó. Cheiro você não vai sentir falta. Pelas historinhas que eu ouvi. Lá você vira maconheiro por... Só por entrar. É. Só de sentir o cheiro. Sai de mim, sai de mim, sai de mim. Mano! Ahhhh! Nossa, é muito legal. Então agora... Entrei na puberdade de novo. O quê? Ah não! Iluminati! Não vou te salvar, não. É o poder do... Virus. Mano, tô sentindo de novo. Cheiro um monte de comida. Não é daquilo. Se você falar tá sentindo cheio de maconha. Se for a mãe do Daniel arrumando comida do Daniel... O quê? Joguinho? Não! Mal! Se for a mãe do Daniel arrumando comida pra ele... Eu vou roubar a comida do Daniel. Você tá dizendo que é a mãe do Daniel. O quê? Nada não. Eu vou roubar a comida do Daniel. É que você falou a mãe do Daniel numa hora meio errada assim. Foi. Foi. Não, vocês devem ter ficado pensando errado. É que a gente tá falando de outra coisa sem falar de comida do nada. Nossa... Deixa eu me distrair aqui, ó. Falando em comida, ela tá preparando pra comer a gente. Ela já tá batendo no Scarf aí. Oi, oi, oi! Trabalhadora. Morre, Leôncio. Quase não perdi nenhuma vida. Uma samba. Samba de raiz! Samba de raiz! E o que vocês vão fazer no carnaval? Carnaval é dança. Mentira, eu não vou dar água. Você vai fazer o quê no carnaval? Eu normalmente não faço nada no carnaval. Preparar pras aulas. Preparar pra ver as manhã de biquíni. Não. Eu acho bem... Eu só gosto porque é feriado, sinceramente. Eu não acompanho o carnaval. Eu não fico lá assistindo os carros alegóricos passando. Vi os caras falando... Nota! É... Nota! Eu não sei o nome dessa escola. Será que alguma vez eles já deram zero pra alguém? Sei lá o quê, sei lá o quê, sapucaí! Nota! Falando nisso, eu tinha visto que uma escola tinha sofrido um incêndio, assim, mano. Nota! Acho que foi ano passado. Mas teve de novo esse ano. Ei. Nossa. É todos os caras tentando... Ai, caramba. Independente do sei lá o quê, sei lá o quê. Nota! Independência do Brasil! Oi, oi, oi! Tem que fazer barulhinho assim. Ah, eu não sei, meu. Eu acho o carnaval bem... É... Eu não conheço, não. Eu acho normal. Eu não me animo, não, pro carnaval. Mas você tem que pensar que é um momento que geralmente gera mais população pro Brasil, né? É, porque as pessoas ficam só no HappyFap, né? É... Como é? Quem... Seja só assistindo pela TV ou pessoalmente é tudo no HappyFap. O pessoal zoa quem nasce na época depois do carnaval. Aí, lá em novembro, assim. É... Quem nasce em novembro, ó... Já sabe. Será que tem uma estatística, assim, que, tipo, tem mais gente em novembro? Tem, tem. Sério? Tem, tem. Por isso que o pessoal zoa. Isso é bem engraçado. Viu? Novembro, quem nasce em novembro já sabe, né? Já foi fruto de sacanagem. Eu sou de maio. Já sei que eu não sou assim, não. Meu aniversário é em maio. E eu em angosto, tô de boa. Eu gosto nem de pensar quando que eu fui concebido porque eu fico meio com nojo. Meu aniversário tá chegando. É uma indireta isso aí? Não. Sim. Vai ganhar... Vai ganhar um monte de bossa. Você vai ganhar 15 centavos de mim. Que é o nosso salário. Do seu trabalho. Na hora você nem tá pagando meus 15 centavos. Não. O pior não é isso. Deia só 15 centavos. O pior é ele não pagar os 15 centavos. Eu vi que esse mês a gente ganhou 2 e 10. Opa! Aí já... É um total, não um total. Não, eu sei. Se fosse cada um já seria um avanço pra caramba. Aí já tá... Ah, eu tô tomando dano. Eu não quero tomar dano. Faz eu parar de tomar dano. Essa é a intenção do jogo, né? Você tomar dano. A intenção do jogo é aprender a não tomar dano. É aprender a ser feliz. Aprender a lutar contra o diabo. A lição desse jogo é você não vender a alma pro diabo. É isso. E vê que Las Vegas é do capeta. Porque é tudo dominado por ele. Ai, droga. Eu pensei que ia conseguir escapar. Não, não. Triângulo maldito do mal. Que raiva dessa tiazinha foda. Não. Talvez bem assim. Vem pro palma. Vem, vem, vem. Vem pro porrada. Sai, Leôncio. Aqui é favela. Aqui é morro. Filho da Alemanha. Aqui é o negócio é... Eu não quero a música da tropa de elite. Ah, é tropa de elite. Aqui é osso lindo. Esse é o... Osso duro de oi. Ele é assassino. Pega um, pega a girafa. Pega um, pega a girafa. Pega você. Pega um, pega a girafa. Não, pega eu não. Não. Eu não quero os policiais me pegando não. Eu só me prender na cadeia e ficar estuprando. Vocês nunca foram parar pela policia? Já. Eu nunca fui. Nunca fui. Eu nem parado pela blitz. Isso é tipo o máximo assim. Aí eles quase descobrem os bolivianos no meu porta-balas. Aí é triste. Gente, é brincadeira, tá? Não é não. Os caras vai denunciar a gente assim. Não, é sério. Não é não. Ele falar que é brincadeira é um não. Não me denuncia e eu tenho uma família para criar, tenho cinco filhos. Eu tenho um bilhão de filhos que é todos os chineses. Ele tem três filhos mais cinquenta bolivianos. É complicado. E ganha o que? E ganha o que? Tipo... E ganha o que? Quinze centavos. Eu vi hoje... Hoje não. Ontem... Nas notícias que tipo, tinha uma família. Ainda foi irritada. Que descobriram ontem uma família dos Estados Unidos que prendia treze crianças na casa deles. E o pior é que as treze crianças eram filhas deles. É então. E tipo, eles apareciam nas fotos mó felizinhas essas crianças. Mas como assim prendiam? Eles mantinham a cativeira. Eles mantinham preso na cama assim. Não podia sair pra nada, sabe? Mas por que? Qual é o motivo que isso é legal? Por nada, porque os cara é doente, velho. É tipo eu, só que sem ser acorrentado. E sem ser de propósito. Eu que escolho isso. Se alguém sequestrar o Daniel... Quer dizer você se prende na cama sozinho. Se alguém sequestrar o Daniel... E falar, ó... Se ela tá aqui em cativeira, aqui na cama, que não limpe esse quarto... Beleza. É isso que eu queria pra minha vida. É isso que eu queria. Vamos ganhar comida de graça? Vai ter comida. Se der pra eu jogar um joguinho... Fica da hora. Vamos pegar um Mariozinho, um Zeldinho... Pokémonzinho... Pokémon. Tá de boa. Tá bom. Já tá outro. Aqui, ó. Não, não. Não vai ficar apontando. Aqui, ó. Ah, não. Esse leão é um saco, velho. Tá batendo uma fominha. Esse cheiro mal... Nossa, cheiro de refogado. De cebola e alha, melhor cheiro que tem. Um dos melhores cheiros. Um dos melhores cheiros. Sai, Leôncio. Sai daqui, Leôncio. Agora o Daniel vai ganhar. Esperando ansiosamente o Pokémon pra Switch? Switch. Switch. Ei, não. Tô ou não? Tô. Tô. Espero que seja bom. Eu não. Porque ainda tá muito certo. Pra eles anunciarem. Eu espero que seja bom. Eu queria que eles voltassem com o Ginásios, sinceramente. Eu não achei chato os Trials, mas tipo, eu queria que eles voltassem com o Ginásios. Sinto a falta. Acho que os Trials podiam ser algo a mais. Mas não... Ficam correndo de não. Eu sei que agora que a plataforma vai ser o Switch, eles tem chance de fazer coisas bem legais. Se eles a fizeram. Ah, droga. E bastante conteúdo também. Vamos pelo menos chegar na terceira forma. A gente conseguiu. A gente nem viu depois dessa forma. O que vocês esperam de Pokémon Switch? Eu espero... Remake da Red Blue! Aeee! Todo mundo de bobação. É o mais esquecido dos três. Acho que não. Claro que é. Acho que não. Ele é o mais esquecido. Esquecido é, mas não é o pior. É, eu falei que ele é o pior, mas ele é o mais esquecido. É o mais negligenciado pelo ano inteiro. Até que você viu, tipo, no Pokém tem o... Pokém. Eles... Já tinham Charizard e anunciaram o Blastoise agora. Pokémon! O quem? Eles vão colocar o... Venusaur. Mas é meio bizarro ali, eu trancendo assim. Tudo bem. Eu duvido um pouco, na verdade. Que eles vão colocar o... Venus. Venus. Eu acho que eles estão... Ai... Itai! Brilhante! Itai! Vocês viram a mini direct? Que game? Eu não, filho. Eu tava trabalhando, ralando. Você acha que eu tinha que ir para o mini direct? Ué... Cinco minutos, sei lá quantos minutos. Caramba, é. Cinco minutos, sono perdido. Nossa. Tava não, filho. Mano, eu trabalhei e dormia. Trabalhei e dormia. Trabalhei e dormia. Vida de escrava fazer o que? Quer trabalhar pra mim, Jogi? No... Nossa. No ultrassun. Adivinha onde eu tô? Na primeira ilha ainda. Nossa, Jogi. Se bem que a primeira ilha demora pra caramba. Acho que demora até demais, na verdade. Eu não tive tempo pra jogar, gente. Eu acho que eu não falei minha opinião de ultrassun ultramundo. Na vez que... Eu não posso dar opinião que ainda não... Ei, terceira forma. Ai meu Deus, ela tá me hipnotizando. Ela tá me pip... Ei, ei, ei. Totalmente lógico. Ela tá me pipnotizando. Ai, cara. Eu não sabia que ela fazia isso. Meu Deus, essa cara dela. Dominar e bombardear e ser. É, ela fez o barco. É, ela fez uma piada de abelha. É uma piada que não dá pra traduzir. Isso é o que eu soube ele, ah. Tá, vamo fora, Jogi. Então, minha opinião de ultrassun. Ai, para. Deve ter o costume. Para, eu tenho costume. Você tá atrapalhando, Jogi. De nada. Para, Jogi. Alguém tem costas. Eu tenho costas no joelho. De bater, Jogi. Sai, Jogi. Quem tem costas no joelho. Você quer que o Daniel vença sem mim de novo. No joelho. Várias pessoas tem costas no joelho. A Daniel não tem sentimentos. É verdade. Eu apaguei meus sentimentos pra me tornar... Para, Jogi. Só de você chegar perto já. Então, minha opinião de ultrassunta é bom. Eu acho que, tipo assim... Se você nunca jogou Sun and Moon, é um ótimo jogo. Tipo, é muito bom. Tipo, não é um jogo ruim. É bom o jogo. Para, Jogi. Não, nada, não. É tipo um jogo mal bom, assim. Só que, assim, o problema... A história da sétima geração em si. Porque, tipo... O jogo... Só o Sun e Moon já é muito maçante a história do jogo. Tipo, até que... Eu tinha comprado o Sun e o Moon, né? Eu joguei primeiro o Moon. E aí depois eu falei... Ah, eu não vou deixar o Sun mofando aí na minha prateleira. Então eu vou jogar, vai. E eu não consegui terminar o jogo. Porque é, tipo, muito maçante a história. E aí... Que que vem depois? Aí vem o Ultramoon. E aí, tipo, vem a terceira vez que eu jogo a mesma história. E a seguida. Sim. Então, tipo, a história em si já é maçante. É. E aí eu joguei três vezes o bagulho. Então é. Mas essa coisa do maçante... É uma coisa que muita gente ainda... É... Comentado até reparado. É porque eu achei muito repetitivo. Tem uma hora que fica muito repetitivo. Os trials. O pessoal ficou comentando que... É, fica muito repetitivo. Teve gente que jogou o XY tipo cinco vezes, sabe? E gostou. Eu queria jogar pela terceira vez. Só não vou jogar porque eu não quero apagar o save do meu Y nem do meu X. Nossa, mas é muito maçante. E do... E aconteceu comigo a mesma coisa. Eu não joguei o Mu e só tô jogando Ultrasan porque eu sei que vai ter algumas coisas novas, né? Mas... É cansativo. É um jogo cansativo. Sei lá. A sétima geração é muito cansativo. Sim. É muito cansativo. Eu não sei se... É porque tem muita cutscene. Muita parada. Por causa dos trials também que vai ficar meio repetitivo depois de um tempo. Sim. Mas tipo... Ele... Ele cansa depois de um tempo. Não que seja ruim, tá? Ele é legal o jogo. Não. O jogo é bom. O jogo é bom. Só que... Não deu muito certo. Qualquer companhia sabe fazer jogo. Mas tipo... Não tem suas folhas, né? É, né? Acontece. É, mas assim. Se você não jogou nenhum jogo da sétima geração, acho que Ultrasan Ultramon vale totalmente a pena. Porque tipo... É a versão definitiva da geração, sabe? É tipo... Uma coisa que eu não gostei muito, eu acho que é que a gente tá acostumado com vida de ginásio e tal. Mas é que os cristais lá, os seguitestais, é muito... Assim, uns são bem difíceis de conseguir, outros... Tá jogado assim no campo, você vai lá e pega... Mas eles consertaram isso na Ultrasan. É, no Ultrasan também eles consertaram isso. No Sun e Moon é meio mais aparente, assim. Que... É, tá... Tá sobrando essas cristais aqui, eu vou jogar no meio do mato aí. É. Fiz gosto. Tava meio aparente. Mas no Ultrasan eles arrumaram mais isso? Algumas sim. Algumas sim. A fada tem de fada também agora. Que de fada tem a garota de trial. É, ela faz um trial... É legalzinho a trial dela. Porque eu vi que o cristal do tipo voador, ele tava no mesmo lugar. Mas a menina lá que é da elite, ela aparece pra te ensinar. Coisa que ela não aparecia. Ela não aparecia. Ela aparece mais. Só tava lá jogado. Ela era uma personagem maior X no Sun e Moon. Aí ela aparece. Tipo, aí eu vejo que assim... Ela só foi mencionada uma vez por um NPCX, assim. Aí eu vejo assim, ah, tá em um lugarzinho legal e ela aparece pra te ensinar. Pelo menos não fica aquela impressão de jogado. Porque, meu, parecia que você tava andando assim... Ah! Achei aqui uma. Mas algumas ainda você acha no meio do mato, assim. Ou de psíquico você acha no meio do mato. De gelo também. O de dragão também. Porque o de dragão não tem mais aqui. O Nelson te tira foto do... Não? Ah, o do Jabouro e do Hakamuro. Acho que pode jogar uma bomba. Ah, mas ainda o do dragão ele tá em um lugar mais assim, sei lá... É, o dragão tá no caminho, assim. Sim, mas... Você não tem que sair no caminho pra... Ah, sim, mas parece... Os outros sim. Mas é uma área já que parece mais especial, assim. Tem uns que tá literalmente assim jogado, sabe? É. Tipo... O de voador e de psíquico você pode totalmente passar sem ter pegado eles pelo jogo. Aposto que muita gente, tipo, terminou o jogo sem sequer pegar eles. Sim. E ficou tipo... Ah, tá faltando um... Deve um desses que eu não peguei. Tipo, você nem lembrava que tivesse esse tipo. Thank you! O que aconteceu comigo no Saiymon? Que eu fiquei tipo... Mano, tá faltando um tipo, não tá não? Eu acho que faltou um DC. Eu fiquei tipo... É psíquico a última que você consegue no jogo inteiro. No ultrassetra motora, assim. Ele é meio... Eu não lembro de errado direito. Mas tipo, ele é bem tarde, assim. Mas sim, é legal. Mas seu jogo foi legal. Não foi ruim não, foi legal. Mas é que eu sou tio. Só... Eu recomendo que você compre um ou outro, entendeu? Ah, hein? Ah, droga. Que eu compre... Que você compre... Que a gente... Eu já tinha entrado no ultrassetra motora. Ah, eu tinha... Eu comprei os dois, mas eu sabia que eu não ia jogar o foice. Eu recomendo que ou você compre o Sun e Moon, ou você compre o ultrassetra motora. Eu recomendo, na verdade, o ultrassetra motora. É, na verdade, qualquer. É, compra o ultrassetra motora. Uma coisa que eu não gostei muito do ultrassetra motora é que tipo... Mano, eles deviam ter feito coisas mais diferentes. Tipo... Mano, a única coisa que é diferente do jogo é só na última ilha. Isso, tipo, demora muito. Só na primeira ilha já demora, tipo, muito. Você tem que chegar na última ilha pra ter coisas diferentes na história, assim. Então, tipo, demora muito pra ter alguma diferença com o Sun. É, eu só vi a questão mesmo de quando você pega o inicial, que é diferente. É, mas é coisas pequenas, assim, que tem, tipo, diferenças. Sim. Na primeira ilha é. Mas, tipo, de diferença mesmo, assim, só na última ilha. Que, tipo, demora muito isso. Aí ficou, tipo, mais maçante ainda, sabe? Porque você fica, tipo, ah, é a mesma coisa, não sei. E eu já sabia que é só na última ilha que tinha coisa diferente. Então, você fica, tipo, ah, meu Deus. Que graça. Ah, droga. Aí eles vão mudando umas coisinhas ou outras, mas fica assim, não fica, não fica, não fica. Tipo, coisas bem detalhezinhas, assim, muita pouca coisa esse aqui muda. De diferente, assim. É que o pessoal gostou, né, de um Black White 2. É porque o pessoal achou que o Ultrasair Ultramundo seria Black White 2, mas na verdade é... É Platinum... É... É... Remasterizado. É Platinum A e Platinum B. É, Emerald, tipo Emerald. Emerald A e Emerald B. Sim. Mas, é, esse é o problema que as pessoas estavam falando. De não ter gostado muito de Ultrasair Ultramundo. Porque, ah, tipo, por que que não lançou DLC eu em vez disso, sabe? As pessoas falam isso. Falam isso. É, coisa que não precisa, né, meu. Tipo, eu não precisava de um jogo novo pra... É, hoje em dia, é. Porque... Aí podia ser DLC, aí eu concordaria, entendeu? Se bem que eu não sou tão muito fã de DLC, mas eu concordo, assim. É, eu também não, mas se eles vão lançar um jogo... Mas é melhor do que um DLC de preço de um jogo inteiro. É. Sim. Mas eu... DLC em si eu não sou lá muito fã, assim. Eu prefiro, tipo, o jogo completo já, não acho. Hoje em dia... Ainda a gente gastar mais dinheiro pra comprar o DLC. É, não, porque eu faço isso conforme eu gosto, não, mas... Fica caro. Tem que depender muito, assim, do jogo pra eu comprar o DLC. Fica caro. 117, acho. Foi lançando pouco a pouco, né. Foi lançando pouco a pouco. Dá quase o preço do jogo, na época eu paguei 149. Mas tipo assim, eu só comprei as fases, mas as fases eu não comprava, porque não faz diferença pra mim as fases, mano. É só um extra bônus. Mas tipo... Tipo, então assim, tem que ser nível Smash Bros. pra comprar o DLC. Mas como? O do Fire Emblem tem bastante coisinha, mas tipo... A Fire Emblem eu não sei se eu comprei. É... É o preço do jogo, né. Sim, é que eu nem tenho Fire Emblem. Eles colocam novas telas, umas novas histórias, novos personagens. Assim, tipo, é legal. Tem as telas Pay to Ink que você pode grindar mais rápido, né. Sim. E também que você ganha itens. É assim, tipo, é legal, mas mano... É o preço do jogo. É o preço do jogo. É, então eu acho... Seria muito bom se DLCs fossem mais baratas, mano. É. Tem uns muito caros, meu Deus, mano. Tem uns DLCs muito caros. O problema também que é do Brasil. É, do Brasil. Ainda se transforma em dólar em negócio real. Quem dera fosse os Estados Unidos, mano. E tem gente... Os americanos ainda reclamam que não vem coisa pra eles também. Imagina a gente no Brasil aqui. A gente tem nada no Brasil, moço. A gente reclama, tipo, ah, os Amiibos estão muito caros, sei lá o que. Mas e a gente que nem tem Amiibos? Eita. Encerra aí, cacau. Nossa, a gente foi... É porque a gente se divertiu muito. É, se foi. Então, gente, no próximo episódio a gente tenta ver essa rainha maldita. Eles falharam na missão deles. Tchau. Falou! Tchau juntos. Fique, tchau! Fique, tchau! Vou ver o heures qualquer vídeo aqui. Fique, tchau. Tchau. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau!